Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981-170005. Lembrando sempre, local silencioso, se identificar, seu nome, de onde você está falando, e perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, por gentileza. Está ok? Então vamos à primeira. Professor, boa noite. Quem está falando aqui é o Fábio, de Bauru, interior de São Paulo. Primeiro, agradecer seu conteúdo, que eu acompanho e tem agregado bastante. A dúvida que eu tenho é com relação à data com e data ex-dividendos. Uma vez que essa data é divulgada para o mercado, eu poderia simplesmente comprar a ação na data com e vender na data ex, e dessa forma garantir que eu vou receber os dividendos e talvez fazer isso com várias empresas e poder aumentar, então, assim, a quantidade de dividendos que eu possa receber. Porque eu sei que tem uma, na teoria, a questão que na data ex, a ação, ela deveria valer menos o valor dos dividendos, né? Ela deveria, então, reduzir o seu preço com relação à data com. Mas, na prática, eu percebi que isso não acontece. Então, eu fiquei com a dúvida se talvez essa estratégia de comprar a ação para receber dividendos e vender na sequência poderia ser uma boa estratégia. Uma vez que tem empresas aí que pagam trimestralmente, né? Que eu não precisaria, então, ficar com esse dinheiro alocado nessas empresas. Simplesmente, alguns dias para poder receber o dividendo daquele período. Desculpa se ficou muito longa a pergunta, mas seria isso aí. E, mais uma vez, agradecer. Muito obrigado. Bem, Fábio de Bauru. Vamos lá, Fábio. Data ex dividendos. Na realidade, o preço da ação é reduzido pelo valor que é pago de dividendos. Então, se não teve, na realidade teve. Mas o que acontece? As ações, elas continuam sendo negociadas e oscilando. Mas imagine o seguinte exemplo. A empresa, no primeiro dia do mês, divulgou que ela vai pagar dividendos no dia 15 e que no dia 10 essa ação vai passar a ser ex dividendos. Ok? Nosso exemplo aqui. Então, você chega lá no dia 9, pelo seu exemplo, você comprou ela no dia 9. Digamos que no dia 9 está R$10. No dia 10 ela vai estar ex dividendos. Digamos que a empresa pagou R$1 de dividendos. Então, ela divulgou lá no dia 1, que no dia 15 ela ia pagar R$1 de dividendos e que no dia 10 a ação ia passar a ser ex dividendos. Então, você comprou lá no dia 9, a ação estava R$10. No dia 10, essa ação vai estar R$9. Parte do pressuposto que a ação fechou a R$10 no dia 9. No dia 10, que é para ela ficar ex dividendos, ela vai estar R$9. Vai ser descontado esse R$1 de dividendos. É assim que acontece. Então, no seu exemplo, você comprou no dia, digamos que você comprou pelos R$10 do fechamento. É óbvio que durante o pregão são várias cotações. Mas digamos que, só para facilitar o exemplo, você comprou por R$10 no dia 9. No dia 10, ela foi ex dividendos, descontou R$1 do dividendo e foi para R$9. Então, você comprou a R$10 e vendeu a R$9. Nossa, perdi R$1. Não, você ganhou R$1 de dividendos. Então, é a mesma coisa que ficou no 0 a 0. Essa é a lógica, tá? Então, você comprou a R$10 no dia 9. No dia seguinte, ex dividendos, você vendeu a R$9. Comprou a R$10, vendeu a R$9 e perdeu R$1. Não. No dia 15, você vai receber R$1 de dividendos, porque no dia 9, você era detentor da ação e tem direito a esse R$1 de dividendos que vai ser distribuído no dia 15. Então, a mesma coisa se tivesse empatado. Você comprou a R$10, vendeu a R$9, perdeu R$1, mas R$1 você tem direito. Você voltou ao seu patamar de R$10, estou desconsiderando custos de transação, todo tipo de negócio, tá? O que acontece aí que você viu nesse exemplo que você deu, é porque eu estou dando um exemplo aqui do que acontece. Mas não necessariamente no dia seguinte, essa ação tinha que cair para R$9, ela vai abrir e vai ficar R$9. Ela pode abrir com ex dividendos, mas logo em seguida começar a ser negociada e ela chegar a R$11. Aí você fala, puxa, ela não ficou ex dividendos. Não, ela ficou, ela abriu ex dividendos, mas ela continuou sendo negociada e o preço eventualmente subiu. Deve ter sido o que aconteceu no seu exemplo. Então, e qual que é a lógica dela ser ex dividendos? Porque esse R$1 saiu do patrimônio da empresa, não saiu? Então, você tinha uma ação que valia R$10 no dia anterior, comprou a R$10. No dia seguinte ela ficou ex dividendos, por quê? Porque a empresa vai pagar esse R$1 para você, esse R$1 saiu do patrimônio da empresa, não é isso? Então, teoricamente, sua ação tem que valer R$9, essa é a lógica, tá? Talvez sua dúvida é porque a ação continua sendo negociada e ela vai eventualmente subir ou cair. E aí você vai ficar com a impressão, nesse caso aí, que a ação não diminuiu de preço no dia ex. Não, ela diminuiu de preço, mas ela continua sendo negociada e eventualmente ela estava sendo negociada, esse valor que você falou. Essa explicação espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima? Boa noite, professor José Cubori, quem fala é Guilherme Valentim, falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fiz seu curso Segredos da Independência e gostaria de agradecer por todo o aprendizado que eu consegui através de seus conteúdos. Minha dúvida é um pouco simples, mas é algo que tem dado bastante curiosidade. Uma empresa está reportando prejuízo. Quando ela der lucro, ela consegue abater parte do prejuízo no imposto de renda ou não? Já agradeço, caso consiga responder essa pergunta e muito obrigado, um abraço. Bem, Guilherme de Belo Horizonte, pode sim, tá Guilherme? Então você tem o prejuízo acumulado e a empresa tem que estar no regime de lucro real, tá? Então no ano seguinte você deu lucro, você pode abater até no máximo 30% naquele exercício, tá? Então deu prejuízo acumulado, deu lucro, abate até 30%. No outro ano deu lucro, abate mais uma parte, tá? Você pode abater o prejuízo operacional que você teve nos próximos exercícios que você tiver lucro. Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos à próxima? Boa noite, professor Cobori. Aqui é o Pedro de São Paulo. A minha dúvida é sobre o CDS, o CDS, o Credit Default Swaps. Eu pesquisei na internet para tentar entender do que se trata esse CDS, o que ele é. Parece que ele é um seguro, só que eu não entendi muito bem como ele funciona, para que ele serve. Parece que ele tem também uma relação com... Foi por conta deles, né, que aconteceu a crise de 2008, né, que os bancos de investimentos juntavam as junk bonds em Credit Default Swap, alguma coisa desse tipo. Eu queria que você, por favor, explicasse um pouco melhor para eu entender. Muito obrigado, até mais. Bem, Pedro de São Paulo, vamos lá. Sua dúvida é sobre o CDS, né? Vou tentar explicar aqui de uma forma bem tranquila de entender. CDS é o Credit Default Swap, tá? A crise de 2008, eu vou até ilustrar aqui, que vai ser mais fácil de entender. O que gerou a crise de 2008, na realidade, foi o CDO, tá? Que é as Obrigações de Dívidas Colaterais. Na realidade, é colateralizadas. Difícil até de falar. Então, a sigla em inglês do CDO é Collateralized Debt Obligation. Obrigações de Dívidas Colateralizadas. Então, vamos lá. Só para explicar, o Credit Default Swap realmente é um seguro. Eu vou contar a historinha de 2008, que vocês vão entender melhor, que hoje esses títulos aí, os CDS, eles são mais negociados. Para quem assistiu o filme The Big Short, A Grande Aposta, vocês vão lembrar de um trecho lá que o, se não me engano, é o Christian Bale, né? Que é um investidor lá, que fica na sala dele de bermuda e tal. E ele, na realidade, já estava enxergando a crise, aquele problema, né? Com as hipotecas, com o financiamento dos imóveis. Ele achava que aquilo ia dar errado e ele começou a apostar contra. Numa das cenas do filme, você vê ele indo nos grandes bancos e pedindo para fazer um CDS. Aquilo que ele está pedindo para fazer é um CDS. E aí, você vê na cena até o pessoal do banco que atende ele, até meio rindo, né? E ele fala, não, eu queria comprar um seguro contra as hipotecas. Caso as hipotecas não sejam pagas, eu queria fazer um seguro contra isso. E aí, os bancos, inclusive, até montaram ali a estrutura dos papéis na hora para ele. E aí, acho que perguntaram lá, se não me engano, no fim, quanto ele queria. Eles imaginavam que era pouca coisa. Primeiro, o pessoal meio que riu, né? Ficou um olhando para o outro ali, achando que o cara estava louco. Perguntaram quanto ele queria. Acharam que ele estava louco, porque todo mundo achava que as hipotecas eram a melhor coisa do mundo. Inclusive, os bancos estavam financiando. E que ele estava achando que ia dar errado, ele era louco, né? Só que ele estava enxergando aquilo. E aí, ele até achou, o pessoal achou que ele queria pouco. Ele falou lá, quero não sei quantos milhões de dólares desse seguro. Então, os caras riram e tal, acharam até que era uma vantagem. Fizeram aquela cara de tipo, vamos ganhar dinheiro desse trouxa aí, né? E fizeram lá os contratos de CDS e fizeram com ele. E ele saiu fazendo isso com vários bancos. Nascendo o filme, todos os bancos que ele ia, a reação era a mesma, né? Os caras, cara trouxa, né? Vamos vender para esse cara e vamos ganhar dinheiro dele. E ele fez esse CDS com vários bancos e depois ele se mostrou certo. O mercado quebrou as hipotecas da noite para o dia. Quebrou e aí ele foi lá e executou esse CDS e ganhou. Crede-default-swaps é uma troca de risco de crédito, né? Se fosse traduzir, tá? Default é quando, quando eu falo default, a sigla default no mercado financeiro é calote, tá? Então, nesse caso a gente pode traduzir como troca de risco de crédito. Crede-default-swap. E aí ele executou. Aí você pergunta, como funciona? Na realidade, isso é um mercado de balcão, assim como você viu no filme. O investidor vai lá, o investidor, um grande fundo, geralmente é feito em instituições, né? Ou fundos institucionais, clientes institucionais. Eles vão lá na instituição financeira, mercado de balcão e falam, ó, eu queria fazer um seguro aqui contra, no caso do filme as hipotecas, mas fala, ó, contra aqui, tem o CDS Brasil, contra os títulos da dívida pública brasileira. E aí a contraparte vai lá e fala, não, eu faço seguro aqui e você tem que me pagar tanto. Como um seguro qualquer, você tem que pagar um prêmio. No caso do CDS, você tem que pagar, digamos, estou fazendo um seguro contra um título da dívida pública brasileira de 5 anos. Aí eu vou lá e faço seguro, a minha contraparte lá, que é uma instituição, vai lá e vende esse seguro para mim e cobra. Pode ser cobrando todo mês, até 5 anos, todo mês eu vou pagar X valor lá para eles. E caso, nesse meio tempo, se o governo brasileiro me der o cano nessa dívida, essa instituição vai me pagar. Ele comprou esse risco de crédito em mim. Eu, na realidade, comprei um seguro que eu vou executar, óbvio, se realmente for dado um default nessa dívida. Então o CDS funciona dessa forma, tá? O que aconteceu na crise de 2008 foi com os CDOs, que é a obrigação de dívidas colaterais. Não vou falar o trava-língua aqui, porque é o mais difícil. O que eram os CDOs? Os caras iam lá, vendiam as hipotecas, depois vendiam esses contratos de hipoteca para os bancos. Aí os bancos, para não ficar com esse risco, começavam a passar para frente. Aí tem o processo que eu já falei aqui também sobre securitização. Então ele securitizava essas dívidas, esses contratos de financiamento. O que é securitizar? Como mostra no filme também, quando o cara monta aquele monte de pedacinho de madeira, como se fosse uma torre e depois ele quebra, ele mostra ali. Isso a gente aprende, eu ensinava isso em uma disciplina chamada Finanças Internacionais. Em que você pega, na realidade, como se você pegasse vários títulos, jogasse no notificador, batesse e saísse um título novo lá na frente e você vendesse, que era o CDO. Então o que era? Eu botava ali vários títulos com risco AAA, alguns títulos com risco BBB, alguns risco CCC e aí eu metia lá os ZZZ, que é o Suprime. Metia lá os ZZZ e aí quando eu misturava tudo aquilo ali, saía um título lá na frente, sei lá, de repente com risco AA, em vez de 3A, 2A. E aí eu vendia aquilo, só que no meio desse novo papel, imagina o seguinte, é um papel novo, mas que dentro desse papel tem um monte de outros papéis. Dentro desse monte de outros papéis tem aquelas porcaria lá que não valia nada, que tinha um risco muito grande. E aí eu vendo lá e o cara que compra do outro lado fala, pô, AA, 2A aqui, então é um título bom. E aí o cara compra isso aí. Então esse papel novo que saía do outro lado, que se chamava CDO. E aí para fazer um crédito, um seguro contra esses CDOs, que surgiu os CDS, que eram os Cred Default Swap, que é feito exatamente dessa forma que eu expliquei no início. Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Olá, professor Coboro, meu nome é Júlio César, eu falo da cidade de Carapicuíba, São Paulo. Professor, referente à tramitação do projeto de autonomia do Banco Central, eu gostaria de entender como será possível o Bacen controlar os potenciais desarranjos na dicotomia geração de emprego e controle inflacionário, uma vez que as suas metas institucionais continuariam a ser postas pelo Conselho Monetário Nacional e os seus integrantes do Ministério. O senhor acredita que o governo federal diminuiria a sua intervenção na atividade e nos ciclos econômicos, ampliando a sua atenção à estabilidade monetária? Muito obrigado pelo trabalho, professor. Um abraço. Bem, Júlio César de Carapicuíba. Esse é um assunto polêmico da autonomia do Banco Central, né? Mas eu vou tentar ser objetivo, tá, Júlio César? Vamos lá. Quando você fala de dicotomia, a gente está falando do que em economia a gente chama do trade-off entre inflação e desemprego. E aí eu vou explicar mais ou menos. Essa autonomia, na verdade, acho que o que faltou, tem alguns pontos que eu sou contra a autonomia, tá, mas o que faltou aí, na realidade, acho que o mais importante, assim como o Banco Central americano, era o duplo mandato. O que é o duplo mandato do Banco Central? É ele não só ter o mandato principal, que ainda é aqui no Brasil, tá, na realidade, ele tem um mandato único, tá, que é proteger o poder de compra da moeda. Na realidade, combater a inflação, né? O poder de compra da moeda é corroído pela inflação. Então, o mandato do Banco Central é combater a inflação. O duplo mandato seria combater a inflação e combater o desemprego. Na prática, isso já é meio que feito. Por quê? Porque, como o Banco Central se disse, o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo Ministro da Economia, o Secretário de Fazenda e o Presidente do Banco Central, antigamente eram o Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e o Presidente do Banco Central, né? Como juntou tudo o Ministério da Economia, hoje é o Ministro da Economia e o Secretário de Fazenda, que seria, digamos, o antigo Ministro da Fazenda. O que juntou esse grande Ministério? Virou o Ministro da Fazenda, o Ministro do Planejamento, o Ministro do não sei o quê, aí pegou aquilo tudo ali e ficou um cara em cima com o Ministro da Economia. Então, o Conselho Monetário Nacional hoje é o Ministro da Economia, o Secretário de Fazenda e o Presidente do Banco Central. O Conselho Monetário Nacional que define a meta de inflação. Então, definiu lá, a meta de inflação é 4%, aí o Banco Central tem que perseguir aquela meta. Esse é o mandato do Banco Central. Quando a gente fala duplo mandato é que ele não deveria só perseguir isso aí, mas perseguir também o desemprego, né? Ou seja, combater o desemprego também. Não combater só a inflação, combater o desemprego. Combater o desemprego é gerar emprego. Então, isso na prática eu digo que já é mais ou menos feito, porque como existe um sistema de metas da inflação, o Banco Central, de alguma forma, perseguindo essa meta, nos momentos em que a inflação está baixa, ele vai estar combatendo o desemprego, que é o que está acontecendo agora. Por que existe esse trade-off entre inflação e desemprego? Não tem como você tentar atingir os dois. Você tem que escolher inflação ou desemprego. Por isso chama trade-off, né? Então, a inflação está alta. Ou está com uma pressão inflacionária de alta. O Banco Central faz o quê? Começa a aumentar a taxa de juros, quer aumentar a taxa de juros, ele está tirando liquidez da economia. Ao tirar a liquidez da economia, ele esfria a demanda. Ao esfriar a demanda, ele esfria a atividade econômica. Ao esfriar a atividade econômica, diminui a pressão sobre os preços. Ao diminuir a pressão sobre os preços, ele controla a inflação. Então, ele sobe a taxa de juros quando a inflação está em alta. Aí, quando a inflação cai, ele fez essa pulmonidade de aumento da taxa de juros, a inflação começa a cair. Quando a inflação começa a cair, o que ele gerou para a inflação cair? Menos a atividade econômica. Ele desaqueceu a economia. Quando ele desaquece a economia, tem um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Aumenta o desemprego. Você desaquece a economia, as empresas vendem menos, demitem mais, começa a diminuir o nível de emprego. Então, quando ele combate a inflação, ele gera desemprego. Então, por isso tem essa dicotomia que você falou, inflação e desemprego. Quando eu estou combatendo a inflação, estou gerando desemprego. E aí, no ciclo seguinte, quando a inflação está sob controle, está baixa, que é o nosso caso agora, como ele tem um sistema de metas de inflação, que ele definiu que era 4%, a inflação está abaixo de 4%, quer dizer que ele pode derrubar a taxa de juros. Aí ele começa a derrubar a taxa de juros, porque agora ele quer gerar atividade econômica. Então, ao gerar atividade econômica, ele vai gerar um aquecimento na economia. Ao gerar um aquecimento na economia, ele gera emprego e ele combate o desemprego. Só que o efeito colateral disso é gerar inflação. Por isso tem sempre esse trade-off entre inflação e desemprego. Então, em teoria, o sistema de metas de inflação já leva o Banco Central a combater o desemprego. É isso que está posto. Mas o Banco Central deveria também ter um mandato, porque o mandato do Banco Central é controlar a inflação, é proteger o poder de compra da moeda. Ele deveria também ter esse mandato, por isso fala duplo mandato, de combater o desemprego. Então, o Banco Central passaria a ter a obrigação de geração de emprego também, não só combater a inflação, como gerar emprego. Ele teria um duplo mandato. Quando eu digo, em teoria, ele já meio que faz isso, mas não é mandato dele. Na realidade, ele baixa a taxa de juros porque a inflação está sob controle, ou a inflação está abaixo da meta. Quando está abaixo da meta, ele obrigatoriamente se vê, ele se vê na obrigação de baixar a taxa de juros. O efeito colateral de baixar a taxa de juros é gerar emprego, mas não é um mandato dele gerar emprego, entendeu? Então, ele deveria ter um mandato de combater a inflação e gerar emprego. Como eu disse, isso na prática, hoje, mais ou menos acontece isso, porque o sistema de metas de inflação faz com que o Banco Central também derrube, não somente a taxa de juros, também derrube, e isso faz com que a economia se aqueça e gere emprego. Está ok? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima? Oi, professor. Tudo bom? Aqui quem fala é Davidson. Eu sou de Pernambuco. A minha dúvida é referente ao apêndice 1 do livro Análise Fundamentalista, em que é explicada a teoria do bottom-up beta, para trazer o beta para a realidade. E a questão é, eu entendo perfeitamente que a lógica desse conceito é que a alavancagem causa essa distorção, e por conta disso a gente precisa fazer esse cálculo. Sendo que, na fórmula, aquele D sobre E, que é a dívida lá com terceiros sobre o PL, quando a gente faz esse cálculo, D sobre E, a gente está considerando o nosso total de dívida com terceiros, certo? Pelo menos eu acredito que seja assim. O meu entendimento tem sido esse até agora. E nesse total de dívida com terceiros, eu estou considerando o principal mais os juros. sendo que não seriam somente os juros que vão para o resultado e pioram o meu resultado, fazendo com que eu pague menos impostos, sendo a minha empresa, por exemplo, do lucro real. Ou seja, talvez, se isso fizer algum sentido, no final da fórmula, onde a gente tem aquele T, que é a taxa dos impostos, talvez ele devesse ser incluído num novo parêntese e multiplicado pelo percentual de juros que tem nessa dívida com terceiros. Alguma taxa específica de juros que eu vou ter a pagar ali com aqueles terceiros. Porque aí eu estaria considerando que a parcela que eu estou economizando de impostos é referente aos juros da dívida, é ela que vai para o resultado. Bem, Davidson, de Pernambuco. Vamos lá, eu entendi a sua dúvida, só que tem um erro conceitual aí. Só para explicar para todo mundo ficar na mesma página. O Davidson está falando do meu livro, Análise Fundamentalista. No Apêndice 1, eu ensino uma metodologia que se chama Bottom A Beta. O Bottom A Beta é para você ajustar o beta estatístico para um beta mais próximo da realidade. Como vocês todos sabem, eu sempre tenho uma crítica a essas medidas estatísticas, inclusive o beta. Quer dizer, não sou só eu. Você vê grandes autores que criticam isso. Um exemplo que eu sempre cito, que eu gosto muito, é o Bernouard Mandelbrou. Ele critica bastante isso e mais recentemente quem critica isso é o Nassim Nicolas Taleb. O que a estatística está baseada em tudo que eu já expliquei. O modelo gaussiano, esse tipo de coisa. Então, o Bottom A Beta, na realidade, ele transforma um beta que é estatístico num beta mais próximo da realidade. Esse beta mais próximo da realidade, eu estou considerando a alavancagem financeira. Ou seja, eu estou considerando a dívida das empresas como uma medida de risco. Então, eu pego só o beta, que é uma medida estatística, a regressão linear e tal, que mostra aí o quanto a ação variou em relação à variação do mercado, que chega no beta. E aí eu incluo ali uma medida qualitativa, porque o beta estatístico é uma medida quantitativa. Eu incluo ali uma informação qualitativa, porque eu levo em consideração que o maior risco da empresa está na alavancagem financeira, não só na sua volatilidade em relação ao mercado. E aí essa metodologia tem uma fórmula que você calcula tudo isso, e nessa fórmula você inclui ali o que a gente chama de relação dívida equity, né? Debit equity, que é aquele D barra E, é debit equity, que é dívida patrimônio líquido, como disse o Davidson, né? Quando eu considero isso, assim como eu estou calculando o WACC, eu considero o benefício fiscal, que é o menos T lá na fórmula. A dúvida do David é a seguinte, eu pego a dívida total da empresa e aí eu considero o benefício fiscal, mas o benefício fiscal está relacionado àquela parte dos juros que eu jogo lá como despesa financeira e ele abate a base de cálculo do meu imposto de renda. E aí quando ele abate a base de cálculo do meu imposto de renda, eu tenho um benefício fiscal. Então talvez, David, você esteja confundindo o conceito, porque na realidade você está falando de fluxo. Quando você fala juros, você está falando de fluxo. Quando você fala de dívida, eu estou falando de estoque. A gente não pode confundir estoque com juros, com fluxo. Uma coisa é estoque, outra coisa é fluxo. Quando eu faço o cálculo, eu estou considerando a estrutura de capital da empresa. Quando eu faço esse cálculo do bottom A beta, por que eu uso o benefício fiscal? Porque quando eu jogar lá na minha fórmula para calcular o custo médio ponderar de capital, eu estou considerando o custo da minha dívida. Não é isso? Então, a proporção de capital terceiro vezes o custo de capital terceiro. Esse é o meu custo médio ponderar de capital. Nessa fórmula que eu estou considerando para achar o bottom A beta, que é o beta qualitativo, eu estou desalavancando toda a indústria, como se fosse uma indústria toda sem alavancagem, ou seja, sem dívida. E depois eu pego a empresa que eu estou analisando e realavanco ela pela proporção dívida equity dela. Esse é o cálculo. Não é isso? Quando eu estou considerando a relação dívida, patrimônio líquido, eu estou considerando capital terceiros, a relação de capital terceiros com capital próprio. Então, eu estou considerando estoque, não estou considerando fluxo. Então, quando eu estou considerando estoque, eu estou dizendo o seguinte, o custo do estoque do meu capital terceiros é X de tributos. eu tenho X benefícios sobre o meu estoque então quando eu considero o custo do meu capital terceiro eu estou considerando estoque e não estou considerando fluxo essa é a diferença talvez do que você esteja se confundindo, mas lá no livro está explicado bem direitinho talvez você está juntando os dois conceitos que está gerando essa confusão em você mas eu estou considerando o custo da minha dívida o custo da minha dívida eu estou olhando para o estoque, não estou olhando para o fluxo espero ter te ajudado Davidson e espero que você esteja gostando do livro bom dia Kobori, meu nome é Caroline e eu falo do Rio de Janeiro depois de passar o carnaval assistindo inúmeras aulas no Youtube e inclusive já me inscrevi para o próximo curso eu estou aqui tentando analisar e tentando acalmar um pouco os ânimos e um pouco da angústia porque você fica presa num mix de sensações e emoções por um lado você quer muito aprender e logo colocar a mão na massa e já fazer boas escolhas mas ao mesmo tempo a gente entende que todo o processo de aprendizado tem uma curva e ela tem um período então logicamente eu quero muito aprender a fazer bem feita eu mesma mas eu acredito que é um grande pacote de aprendizado nada é tão simples não é nada que um curso, uma aula enfim vai ensinar e aí após o curso feito eu vou aprender a fazer perfeitamente e aí eu vou conseguir dobrar meu patrimônio em 5 a 10 anos mas a questão toda que me veio à mente é será então que não seria inteligente eu estudar sobre fundos de investimento e como montar uma carteira através dos fundos de investimento para que gestores capacitados que já fazem isso e provavelmente melhores do que eu iniciem esse processo de aumentar o meu capital de investir o meu capital de forma sábia enquanto eu aprendo e aí eu te pergunto em quanto tempo é possível que uma pessoa com zero conhecimento como eu eu venho da área de moda então em quanto tempo aproximadamente uma pessoa dedicada conseguiria passar a fazer uma boa análise de value investing para poder tomar conta então do seu capital gerir o seu capital muito obrigada e até mais bem, Caroline do Rio de Janeiro vamos lá Caroline eu entendi bem a sua dúvida eu tenho um curso que fala sobre fundos de investimentos como investir em fundos mas eu vou responder a sua dúvida eu já investi em fundos de investimentos eu não diria em fundos de ações mas em fundos de renda fixa eu acho que vale a pena você ficar trocando muita posição com título de tesouro os fundos primeiro ele tem uma vantagem fiscal tudo que circula dentro do fundo ele não paga imposto de renda sobre aquela troca de títulos se você ficar pessoa física trocando títulos você está pagando a cada troca dessa imposto de renda então o fundo ele tem essa vantagem eu não diria em fundos de ações pelo seguinte o fundo ele tem uma aí entra nesse conceito de você tem que saber o que está fazendo então desde que você saiba o que você está fazendo eu acho que você tem uma vantagem como investidor individual em relação a fundo não pelo conhecimento que geralmente o gestor do fundo ele tem bastante conhecimento e tem mais acesso a informações do que o investidor individual mas quando eu falo isso é pelo seguinte quando você faz uma boa análise e você tem como fazer isso desde que você tenha conhecimento que acho que é a sua dúvida em quanto tempo eu consigo fazer uma boa análise eu vou responder isso em seguida qual que é a grande desvantagem que eu vejo em fundos de investimentos não que você não deva tanto que eu disse que eu tenho treinamento que ensinam a investir em fundos inclusive eu vou pedir até para pôr o link aqui se entrar no meu site ele está sempre disponível então vamos lá você entrou no fundo de investimentos o fundo de investimentos é um condomínio de investidores então qual a grande desvantagem em alguns momentos porque o fundo apesar dele ter uma gestão profissional dele ter mais acesso a informações ele não tem uma vantagem que você tem você pode decidir quando comprar ou vender o ativo e se você não quiser vender você não precisa vender o fundo em alguns momentos ele é obrigado a vender o ativo em grandes momentos de crise como teve essas grandes volatilidades esse grande momento o fundo concorda que ele tem todo o seu dinheiro e ele investe em ativos ele guarda com algumas medidas estatísticas ele sabe que tem que ter um pouquinho em caixa justamente para fazer frente as solicitações de resgates mas a grande maioria do patrimônio do fundo está investido é comprado em ativos nesses grandes momentos de crise de volatilidade existe uma corrida por liquidez que a gente chama o que é corrida por liquidez? investidores solicitando resgates alguns por medo outros por necessidade então numa crise perdeu o emprego ou ele está vendo que vai perder emprego ele quer fazer uma reserva já ele vai lá e resgata o dinheiro do fundo ou ele teve prejuízo em um outro tipo de investimentos ele precisa resgatar daquele fundo para cobrir o investimento então por vários motivos em alguns momentos existe uma corrida pela liquidez todo mundo correndo para solicitar resgate se o fundo não tiver caixa e geralmente eles não tem caixa prevendo isso até porque se ele ficar com o dinheiro em caixa ele está deixando de ganhar dinheiro investindo em outros ativos principalmente em fundos de ações o que ele porque fundos pode deixar o caixa dele em operações compromissadas em fundos de renda fixa fundos DI mas o fundo de ações ele está lá e o fundo de ações você não quer rendimento de renda fixa então por mais que o caixa dele esteja em operações compromissadas ou em algum tipo de renda fixa de alta liquidez a grande maioria do patrimônio está investindo em ações então quando tem uma corrida de liquidez ele não tem caixa suficiente para cobrir os resgates que estão sendo solicitados então ele é obrigado a vender alguns ativos para fazer esse caixa e ele vai ser obrigado a vender alguns ativos no pior momento nesse momento de crise os ativos estão se desvalorizando ele é obrigado a vender o ativo muitas vezes o gestor nem quer ele acha que é um péssimo momento e não gostar de vender mas ele tem que vender para cobrir é a necessidade de caixa para fazer frente aos resgates você como investidor individual não tem esse problema você está lá você está investido sabe que é do longo prazo você já tem a sua reserva de emergência que a gente sempre recomenda você tem a sua reserva de emergência então se vier crise ou não você vai utilizar a sua reserva de emergência você não precisa liquidar as suas ações você não precisa vender então você tem essa vantagem de não ter que vender no pior momento essa é a grande vantagem do investidor individual que eu estou dizendo o fundo por mais que ele seja profissional tenha mais informações ele tem essa desvantagem porque ele está gerindo o patrimônio de muita gente não é só o seu e aí você dentro do fundo você vai ser prejudicada porque o fundo executou uma operação de venda de ativos num preço muito baixo horrível durante a crise por um motivo que não foi você que gerou foi os outros investidores que foram lá resgatar e você não você não precisava até porque você tinha um bom planejamento mas tem um monte de investidor que vai lá resgatar e você vai ser prejudicado porque você faz parte desse conjunto então essa é uma desvantagem do fundo uma desvantagem que eu vejo principalmente em fundo de ações mas é lógico que o que o fundo ganha se você não é uma pessoa investidor que tenha muito conhecimento não tem acesso não saiba avaliar direito uma empresa você tem lá um profissional que faz isso muito melhor por você tem um custo por isso que você olhar o custo dos fundos é muito importante também ele não faz de graça a administração é feita para isso para remunerar o gestor e todas as despesas que o fundo tem você paga sai tudo do patrimônio líquido do fundo então você tem que ter esse cuidado mas o investidor individual sempre tem essa preocupação eu não conheço não tenho tempo quanto tempo eu levo que é a sua pergunta a parte do pressuposto é o seguinte a gama de investidores que existem nem todos os investidores investem no mercado financeiro a grande maioria inclusive investem nos seus próprios negócios negócios próprios que é o seu caso você é uma empreendedora que tem capital e investiu no seu segmento de moda então você tem um negócio na área de moda você não deixa de ser uma investidora você só não está investindo em empresa de capital aberto você está investindo na sua empresa de capital fechado ou você é sócia de alguma empresa de capital fechada então o limite todos nós somos investidores então você está investindo no setor de moda que é um segmento que você conhece então você tem mais segurança de investir nisso você tem uma parte do seu capital investido nisso então você já tem um círculo de competência que é o que eu sempre digo não só eu como grandes investidores o próprio Warren Buffett fala para você se manter no seu ciclo de competência então nesse seu ciclo de competência você tendo conhecimentos de como avaliar uma empresa você já tem total capacidade de fazer boas escolhas nesse setor você vai para a bolsa e vê lá quais empresas estão nesse segmento de moda ou o segmento de varejo que mexe com moda e aí você vai ter um círculo de competência de conseguir avaliar melhor essas empresas então você já pode começar por aí com o tempo e com a aquisição de conhecimento para fazer o que você chamou de valor investing que é a tese do Benjamin Graham abraçada pelo Warren Buffett que é um dos mais ricos no mundo que prova que é um método que dá certo mas é um método trabalhoso você precisa de conhecimento você precisa avaliar a empresa precisa olhar demonstrações financeiras você entender de competitividade precisa de tudo isso como eu disse é muito mais fácil no seu círculo de competência você já conhece então você pegar uma empresa de moda você já consegue nessa sua competência avaliar melhor essa empresa tirando os números que eu acho acredito que é fácil você aprender essa parte matemática a parte quantitativa mas é a parte qualitativa que faz toda a diferença de como avaliar o negócio entender de competitividade daquele setor entender o que faz as empresas terem lucro ou prejuízo nesse segmento o que faz as empresas terem maiores receitas venderem mais tudo isso você sabe que está no seu círculo de competência você só vai precisar desenvolver isso em outros setores que você eventualmente decidir investir e como diz o Warren Buffett você não precisa ter de 20, 30, 40 empresas mantenha-se sempre não estou dizendo que você tem uma só é a minha crítica a diversificação é isso que a pessoa quer diversificar ela acha que tem que comprar a bolsa toda comprar todo o índice de bovespa não você tem uma competência você pode ter menos ações você pode ter 10 ações você pode ter 8 ações você está concentrado do seu ponto de vista da diversificação mas você não está concentrado em uma só você tem 8 empresas que você conhece bem o negócio dela então começa com esse setor que você está depois começa a desenvolver habilidades ah eu gostaria de investir no setor de siderurgia vamos entender um pouquinho de siderurgia ver o que é a competitividade desse negócio qual é o mercado deles para quem que eles vendem como eles têm lucro como eles têm prejuízo qual é que são os fatores críticos de sucesso o que uma empresa dessa tem que fazer para continuar competitiva são coisas que você vai aprendendo com o tempo e aí já com conhecimento quantitativo você agrega essa parte qualitativa você consegue investir com um pouco mais de segurança e aí o investimento está sob seu controle que é a grande vantagem de você ter um investimento via fundo os fundos como eu disse em determinados momentos eles sempre precisam liquidar ativos contra a vontade deles por uma necessidade de liquidez do mercado tem estudos também que mostram que fundos os rendimentos deles não são constantes tem fundos e o investidor não tem como eu diria acho que tem até uma pergunta essa sessão que eu vou responder para quem não leu o livro que é o The Little Book That Beats of the Market o livro para abater o mercado do Joel Greenbelt tem a versão em português não lembro qual o nome alguma coisa de fórmula mágica fórmula mágica para comprar ações uma coisa assim mas o título é o pequeno livro para bater o mercado eu tenho essa dessa série tem vários eu tenho o The Little Book of Valuation e tem esse The Little Book That Beats of the Market para bater o mercado então o Joel Greenbelt ele fez alguns estudos em que ele mostra que os fundos que realmente dão bons retornos eles sempre tem um período de 10 anos pelo menos 3 que ele dá prejuízo que ele vai mal qual que é a grande armadilha de se você está no fundo de investimentos é porque você não faz um investimento individual que é a sua dúvida se eu não faço um investimento individual eu estou no fundo de investimento então quando você está no fundo de investimentos o estudo que ele fez é que em 10 anos quase todos eles no mínimo 3 anos ele foi muito mal teve alguns que foram em 3 anos 4 anos 5 anos foi muito mal mas nos 10 anos que você analisa ele teve um bom retorno o que ele quer dizer com esse estudo quando você está no fundo muito dificilmente você se mantém no fundo durante esses 3 anos que ele dá retornos negativos e aí você sai do fundo se você ficasse você teria um retorno bom mas você sai porque você sai porque você não conhece bem do negócio você não conhece bem a avaliação da empresa você acha que o fundo é ruim naquele momento você não tem estômago para que você sai se você está fazendo um investimento de forma individual você escolheu a ação você naquela quantidade nosso exemplo você comprou 8 ações você escolheu está dentro do seu ciclo de competência por mais que elas tenham resultados negativos sei lá durante 3 anos resultados não da empresa mas das ações no mercado tem um retorno negativo das ações no mercado das cotações das ações no mercado durante 3 anos como você que escolheu você está no seu ciclo de competência você é um investidor individual você tem estômago para segurar aquilo e manter ele na sua carteira então a grande sacada desse estudo do Joel Greenwald é exatamente essa para estar no fundo e aguentar você tem que ter conhecimento para suportar esse frio na barriga durante alguns anos e se você está no fundo e tem conhecimento para suportar esse frio na barriga durante alguns anos você não precisava estar no fundo você podia estar escolhendo ações de forma individual então quanto tempo leva depende muito da sua disponibilidade da sua vontade de aprender mas não leva muito tempo você já tem um ciclo de competência que você conhece que pode se expandir você conhece de segmento de moda você pode expandir isso aí com o conhecimento que você tem para varejo você já olhar só para o setor de varejo e com o tempo já que você tem a parte quantitativa você desenvolver essa parte qualitativa para avaliar empresas de outros setores espero ter te ajudado forte abraço Olá professor tudo bom aqui quem fala é o Michel de Fortaleza Ceará professor eu tenho uma dúvida referente a curva de Philips eu não entendi exatamente porque a relação entre a inflação e o desemprego funciona da forma como ele apresenta como ele apresenta como se fosse uma curva quase banheira porque com a diminuição da inflação o desemprego aumenta muito obrigado e por favor continue sempre com os seus ótimos conhecimentos sendo compartilhados um grande abraço bem Michel eu acho que eu até já respondi essa pergunta eu dei uma devagada na outra pergunta anterior sem ser a da Carolina anterior que eu acho que eu expliquei sobre esse trade off entre a inflação e desemprego que responde a sua pergunta mas eu vou resumir aqui você não entendeu porque quando diminui a inflação diminui o desemprego é porque tem esse trade off entre a inflação e o desemprego então em resumo o Banco Central para combater a inflação o que ele faz ele aumenta os juros por que ele aumenta os juros se ele aumenta os juros ele está aumentando o custo do dinheiro da economia quando ele aumenta os juros ele atrai mais dinheiro para comprar títulos da dívida então quando ele atrai mais dinheiro ele está tirando liquidez do mercado ele está tirando dinheiro do mercado quando ele tira dinheiro do mercado ele diminui a quantidade disponível de dinheiro no mercado tem menos dinheiro no mercado a demanda diminui a pressão sobre o lado da demanda diminui quando a pressão sobre o lado da demanda diminui diminui a pressão sobre os preços diminui a pressão sobre os preços diminui a inflação então ao subir a taxa de juros uma ferramenta da política monetária, o Banco Central está tentando controlar a inflação. Quando a inflação sobe, o desemprego diminui. Por quê? A economia aquecida, tem inflação, pressão inflacionária, porque a economia está aquecida. A economia está aquecida, tem emprego para todo mundo. Ou por muito mais pessoas se ela estivesse desaquecida. Então, como tem emprego para todo mundo, tem menos desemprego. Então, voltando. Quando eu combato a inflação, eu estou desaquecendo a economia. Quando eu começo a desaquecer a economia para controlar a inflação, eu começo a gerar desemprego. Por quê? Porque eu desaqueço a economia, as empresas vendem menos, empresas vendem menos, contratam menos pessoas. Ou precisa de menos pessoas, começa a demitir. E aí eu começo a aumentar o desemprego. Então, eu tenho sempre esse trade-off entre inflação e desemprego. Se eu estou combatendo a inflação, eu estou gerando desemprego. Se eu estou combatendo o desemprego, eu estou gerando inflação. Essa é a explicação, tá, Michel? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Bom, vamos agora a perguntas em texto. Professor, boa tarde. O meu nome é Daniel Matos e escrevo de São Paulo. Primeiramente, gostaria de expressar a minha felicidade quando ouvi o professor no último podcast falar em construção de país e bem comum. Creio que falta muito esta mentalidade no meio empresarial brasileiro. E por sinal, escutar uma personalidade como o professor Cobori manifestar essa preocupação em público é sempre revigorante e encher o coração de qualquer cidadão de otimismo. Legal, Daniel. Fico feliz também. Fico feliz também de poder transmitir isso, né? Para que as pessoas pensem dessa forma. Em relação à minha pergunta, a fórmula mágica de Joel ganha em balde. Ainda hoje faz sentido no Standard & Poor's 500 ou Ibovespa. Comprar bons ativos com preços baratos é o objetivo de qualquer investidor, mas nem sempre o mercado acompanha esse raciocínio lógico. Vejamos como exemplo as ações da Tesla ou Magazine Luiza. Obrigado e ótima continuação de trabalho. Daniel, de São Paulo. Vamos lá, Daniel. Primeiro, como eu disse, fico feliz de poder transmitir a minha opinião aqui e que isso contagie mais pessoas, pelo menos pelo que eu acho que é certo. Eu acho que essa é a forma que a gente tem que pensar, realmente. Pensando sempre no que a gente chama de empatia, pensando sempre no próximo, porque a gente está numa... a gente está num momento de muita polarização. tipo, se eu estou bem de vida, tenho um bom patrimônio, eu acho que o cara que não está é porque o cara não tem mérito. Tem muito esse negócio da meritocracia, né? Que o cara não teve mérito, que o cara não se esforçou como eu. Não tem nada a ver. Eu tive mais oportunidades, né? Tive mais... Digamos, eu saí numa posição privilegiada na corrida, né? Eu saí lá na frente. E que é uma verdade, tá, gente? A gente não... Tem exceções de pessoas que saem lá atrás e dão bem na vida? Tem, mas são exceções, não são regras, né? Então a gente... Tem que ter essa empatia, né? De achar que... Se eu tivesse no lugar de outra pessoa, né? Como eu gostaria de ser tratado, né? Como eu gostaria de ser ajudado. Então, a gente está num momento de muita... polarização, né? De se eu estou bem de vida, porque é mérito próprio e dane-se o cara que não está. Acho que não é assim, né? Que a gente tem que pensar, tá? Até porque a gente é uma sociedade, né? Todos nós somos uma sociedade só. Se eu estou bem, de alguma forma, a sociedade contribuiu para que eu estivesse bem, né? Ninguém faz nada se você nascer sozinho numa ilha, né? Parafraseando aí a minha fábula do estado. Se você nascer sozinho numa ilha, vai ser só você, não vai crescer, não vai ser nada. Você vai só subsistir, né? A partir do momento que tem mais pessoas, uma comunidade compartilhando aquela ilha com você, você pode até se dar bem, ser o melhor cara lá da ilha. Mas, de alguma forma, os outros habitantes da ilha ajudaram você a chegar naquela posição. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Isso que está faltando, acho que, nos dias atuais. Muita polarização, muita falta de racionalidade, empatia e de inteligência também, né? Se está todo mundo bem, todo mundo está bem. Se só você está bem, necessariamente não está tudo bem para você, inclusive. Tá ok? Mas vamos lá, você falou da forma do Joel Greenbelt. Eu tinha visto isso aqui seu, por isso que eu comentei aqui, acho que na pergunta da Caroline, a fórmula mágica de Greenbelt. Deixa eu te falar, você perguntou se ainda funciona. Eu acho que funciona, mas, novamente, para todo mundo estar na mesma página, deixa eu explicar mais ou menos o que é essa fórmula do Joel Greenbelt. Tem muitas... A fórmula dele, na realidade, é simples, tá? Ele, na realidade, partiu... Eu até vi uma palestra dele, se não me engano, em 2016 ou 2017. Ele é um professor da Columbia University e ele criou, tem um fundo e tal, ele criou essa fórmula aqui, é desse livro que eu falei, né? O The Little Book That Beats Off The Mark, né? O Pequeno Livro Para Bater o Mercado. Foi traduzido no português aqui, tem em português, tá? Se não me engano, é a fórmula mágica do mercado de ações, uma coisa assim. Então, esse... O Joel Greenbelt, ele, na realidade, partiu... Uma coisa que eu sempre gosto, sempre cito aqui, dos pensamentos do Warren Buffett. O Warren Buffett, ele diz que você tem que comprar um bom negócio a um preço justo, que ele segue o ensinamento do Benjamin Graham, né? Que é você comprar um bom negócio com uma margem de segurança. O que é com uma margem de segurança? Um preço abaixo do que realmente ela vale, né? Então, você viu lá um bom negócio e a ação desse bom negócio vai valer 10. Se você comprar a 8, você tem uma margem de segurança. Você comprou abaixo do que essa empresa vale. E aí, partindo desse pensamento do Warren Buffett, do Benjamin Graham, ele criou uma forma de você achar isso. Sem ter que ficar calculando, fazendo valuation, que é uma forma que eu ensino a fazer, né? Mas, tipo, que era um método para não ter que ficar fazendo essas contas. Então, ele pegou dois indicadores que um indica que é um bom negócio e o outro indica que está barato, tá? Se eu fosse resumir, tá? A gente tem muita teoria. Foi até uma boa ideia, viu, Daniel? Acho que, de repente, eu gravei um... Eu já gravei vários vídeos sobre valuation, sobre a forma de Ben Graham. De repente, eu gravo um vídeo sobre essa forma do Greenbelt. Então, eu tenho que achar um bom negócio e um preço bom. Um preço baixo, né? Um preço justo. No caso do Warren Buffett, é a mesma coisa do Benjamin Graham, né? Comprar com uma margem de segurança, ou seja, um preço abaixo do valor. Então, ele falou, como eu acho uma empresa um bom negócio? É só olhar o retorno sobre o patrimônio líquido. O famoso ROE, né? O Return on Equity. Então, se ela tem um bom retorno sobre o patrimônio líquido, quer dizer que é um bom negócio. Eu estou generalizando, tá gente? Toda fórmula, você tem que depois dar uma olhada. Você vai refinando, você tem que olhar por dentro para saber, realmente. Porque quando a gente pega esses indicadores, são contábeis, né? Eles são estáticos. Ele está mostrando um ano ali, né? Um exercício. Você pode até estender, fazer de vários exercícios e começar a variar. Mas você está estático. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Toda fórmula que é fechadinha, você tem que entender por dentro para minimizar os seus riscos. Mas o raciocínio dele é simples. Como eu acho um bom negócio, é só olhar uma empresa que tem bons retornos sobre o patrimônio líquido. Um ROE, Return on Equity. E como eu sei se está barato? Eu olho o índice PL. Isso é a forma que simplificou aqui para nós, que eu vejo muita gente fazendo. Então, eu pego lá o indicador ROE, pego lá todas as empresas da Bolsa. No caso dele, ele falou sobre a Standard por 500, né? Então, ele pega as 500 maiores empresas da Bolsa de Nova York e classifica ali, vê o retorno sobre o patrimônio líquido de todas elas. Isso é fácil fazer no Excel, né? Você joga, está o retorno, sei lá. Uma deu 1.000%, outra deu 9.000. Então, ele classifica da maior para a menor. Menor é decrescente. E retorno sobre o patrimônio líquido. Aí, vai na outra coluna. Aqui, eu achei os negócios são bons. Agora, eu quero achar os negócios que estão baratos. Aí, ele pega na outra coluna e põe em ordem do menor para o maior crescente, né? O menor PL. O que é o PL? O preço-lucro. Então, se a ação é 10 e o lucro é 1, que é distribuir, o 10 dividido por 1 é 10. Esse índice, na realidade, está dizendo o seguinte. Você vai comprar essa ação, você vai ter o retorno do que você pagou em forma de lucro em 10 anos. Então, se você pagou 10 na ação, ela dá 1 real de lucro por ano, você vai levar 10 anos para ter os 10 de volta. Então, o índice PL é isso. Você vai pegar os índices PL e vai colocar. Ou seja, o PL, quanto menor, melhor, né? Então, se o seu PL é 10, você vai levar 10 anos para retornar. Se o seu PL é 5, você vai levar 5 anos para retornar. Então, quanto menor o PL, teoricamente, sobre a visão dele, você está tendo o negócio que está mais barato. Então, quanto menor o PL, mais barato. Então, para eu achar os bons negócios, ROI. Para eu achar os negócios baratos, PL. E aí, ele coloca uma coluna na outra, classifica um de forma decrescente e o outro de forma crescente. Ou seja, se eu pegar o primeiro e ali dá 1000% de retorno e aqui é 1, então, ele é não só o melhor negócio, como é o negócio mais barato. Só que aí, ele classifica um na hora decrescente e o outro na hora decrescente e ele soma. Você pode até colocar de 1000, aí foi para 800, 500 e pouco, aí você coloca na classificação também, né? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, então, o melhor negócio. Com o melhor negócio, 1 mais 1, 2. Então, quando você soma esse ranking aí, os que tiver o menor número são os melhores negócios. Quando eu combino bons negócios com preços baratos ou preços justos, né? Na visão do Warren Buffett. E essa é a forma de Greenwald. Aí você pega e quer comprar 10 ações, você classifica que essas 10 são o melhor, que são bons negócios a um preço barato ou um preço justo. Então, essa simplificação, essa é a lógica da forma de Greenwald. Agora, a fórmula original dela não é essa. Por isso que talvez eu grave um vídeo porque tem um refinamento que as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais de finanças corporativas para entender. Então, a fórmula original dele, quando ele fala o ROIC, a gente usa o ROIC, na realidade é o retorno sobre o capital. Seria o ROIC, né? Sobre o capital investido. Só que o retorno sobre o capital investido, ele divide lá o lucro operacional pelo capital que ele considera que são os ativos fixos. Isso o Greenwald fala nessa palestra dele. Os ativos fixos mais o que ele precisa de capital de giro, o que ele considera de capital, capital investido. Aí eu já estou refinando, por isso que eu falei. Mas tenta pensar pela intuição. Eu vou abrir uma sorveteria. O que eu preciso para abrir uma sorveteria? Preciso usar os ativos fixos. Máquina de sorvete, um balcão, caixa registrada, o que eu vou usar para vender os sorvetes. Para fazer o sorvete, manter o sorvete gelado e vender e cobrar o sorvete. Então, estou simplificando. Os ativos fixos que eu preciso, é isso. Quanto vai custar isso? 100 mil. Então, pegar 100 mil eu vou investir. Ah tá, mas entre eu pagar meu fornecedor, pagar o salário e tal, eu vou precisar de um capital de giro. Quanto eu preciso de capital de giro? Ah, preciso de 20 mil. 100 mil em ativo fixo, 20 mil em capital de giro. Na cabeça dele, o capital investido é isso. Ele simplificou para simplificar também o raciocínio. Se vocês forem ver o raciocínio do Warren Buffett, sempre é muito simples. As pessoas perguntam, eu já falei isso em alguma masterclass uma vez perguntaram para o Warren Buffett, se isso é tão simples porque os outros não fazem? Ele fala assim, porque ninguém gosta de ganhar dinheiro devagar. Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido, principalmente nos dias de hoje que você vê na internet. Então, é simples, mas ninguém usa porque ninguém gosta de ganhar dinheiro devagar. Então, é o que o Warren Buffett fala que você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Então, o raciocínio do Greenbrow, na realidade, é esse raciocínio do Warren Buffett. Capital investido é o que eu preciso de ativo fixo na minha sorveteria, 100 mil. Capital de giro, então, eu vou pôr 120 mil no meu negócio. Quanto vai retornar? Aí, quanto vai retornar, eu estou considerando o lucro operacional. O lucro operacional é o lucro do negócio. Então, eu estou considerando que não é receita não operacional, receita financeira, não estou considerando nada disso. Lucro operacional. Então, teoricamente, quanto eu vou investir nessa sorveteria? 120 mil. Ativo fixo, mais capital de giro. Quanto vai me retornar em lucro operacional? O que é o lucro operacional? Lembra lá, receita líquida, menos imposto sobre venda, sei lá, do sorvete lá, não sei que imposto que paga sorvete, você vai descontar o imposto sobre venda ali, aí você vai considerar o custo lá da matéria-prima do sorvete, lucro bruto, despesa operacional, lucro operacional. Então, lucro bruto dividido pelo capital investido. Você vai fazer o ranking como se fosse o ROE, estou dizendo que o ROE é simplificado, mas o cálculo original do livro é esse. Aí, do outro lado, PL, que é o preço-lucro. Na realidade, ele considera o EBIT, novamente, é lucro operacional, dividido, se fosse o PL, era preço-lucro. Então, esse é o lucro operacional dividido pelo, ele chama de TEV, o Total Enterprise Value, é o valor total do negócio. E aí, o Total Enterprise Value, que ele considera, é o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida. Então, o valor de mercado, eu estou considerando o quê? O valor das ações. Pego as ações, multiplico pelo número de ações, tem o valor de mercado da empresa. Estou falando em cotação de bolsa. Só que o valor de mercado da empresa, eu tenho que tirar a dívida. Quando ele fala mais a dívida, é que a dívida tem um sinal negativo. Então, é o valor de mercado menos a dívida, eu tenho o que seria o valor do acionista. Se você comprou uma empresa, sei lá, o valor de mercado da empresa é 100 milhões. Você comprou a empresa por 100 milhões, mas ela deve 50. Então, o valor de mercado dela, você tem que descontar a dívida, é 50 milhões. Então, você divide o lucro operacional pelo Total Enterprise Value. Mas você acha o que as pessoas aqui usam com o PL. E aí, você faz a mesma classificação, o mesmo ranking, você vai encontrar ali um ranking para você escolher as empresas. Funciona? Funciona, mas você tem que olhar o negócio da empresa. Toda a fórmula, todo o múltiplo, todo o indicador, você precisa depois dar uma refinada. Entenda o conceito, como eu estou explicando, mas depois dá uma refinada. Olha cada empresa dessa para você ver se aquilo realmente reflete a realidade. Tem um vídeo, eu vou pedir para o editor pôr aqui na descrição, que eu gravei há muito tempo lá atrás, chama 10 lições para investidores. Se não me engano, é nesse vídeo, ou tem um que eu falo sobre mitos de investimentos, que eu falo justamente desses indicadores. Todo mundo vai, ah, indicador PL. Nesses vídeos, eu falo o que pode estar errado ali quando você olha o PL, o que está por trás ali, que pode ter uma armadilha ali que você não está enxergando. Eu vou pedir para pôr aqui essas 10 lições para investidores que eu acho que reflete bem direto o vídeo e reflete mais ou menos isso que eu estou falando. Tá joia? Espero ter te ajudado, Daniel. Forte abraço. Vamos à próxima. Boa tarde, professor José Cobor. Gostaria de saber se as ofertas públicas de fundos imobiliários, os FIs, seguem o mesmo raciocínio dos IPOs em termos de formação de valor do ativo para a reserva. Obrigada. Márcia Tomi, São Paulo. Bom, Márcia, vamos lá. Se for a mesma lógica do que eu expliquei, no podcast passado, que eu expliquei o processo todinho do IPO, o assessor estratégico, o assessor financeiro e econômico, depois a entrada do banco de investimentos, depois a formação do Roadshow, depois a formação do Bookbuilding, depois o rateio de ações, em que eu expliquei todo esse processo, se você está se referindo a isso, não. O processo de um fundo de investimento imobiliário é mais objetivo e mais simples. O fundo de investimento imobiliário é o seguinte, imóvel, digamos que é um fundo de tijolo, então ele vai comprar quatro prédios comerciais na Faria Lima. Então ele precifica lá e fala, vai custar um bilhão. Ele fala, vamos formar um fundo imobiliário para comprar esses quatro prédios. Então para eu captar um bilhão, eu tenho que emitir tantas cotas. Aí eu quero, geralmente o valor da cota de fundo imobiliário é cem reais. Então ele faz a continha reversa, vou precisar lançar x milhões de cotas de cem reais. E aí ele vai lá e lança e fala, o valor da cota é cem reais. Aí ele só acrescenta ali um custo, um custo que ele vai ter com esse processo todo, sei lá, dois reais e alguma coisa, aí você entra, faz a reserva, você vai pagar esses cem reais mais esses dois reais e alguma coisa. Então o processo de formação de preço é bem mais simples, na realidade é conta. É mais simples. Espero ter te ajudado, tá Márcia? Esse episódio fica por aqui, eu espero novamente que ele tenha sido útil para vocês, que buscam sempre aqui informações com um pouquinho mais de profundidade. Eu espero estar atendendo as expectativas e eu aguardo então as perguntas para o próximo episódio no WhatsApp 6198117005005. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori. goose, ouviu mais um número O que é isso?